Fala galera, aqui que a gente ta falando a gente aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brecha dos inscritos galera E isso galera, no último vídeo a gente acendeu aí uma esperança aí que dá ainda pra gente chegar aqui pra cima da tabela Mas ó, ta faltando ali pouca rodada aí, só faltando ali 6 rodadas aí no campeonato, então bora tentar aqui ganhar essas 6 rodadas Eu acho difícil, vamos pegar aí a equipe da Ponte Preta que é o vice-líder do campeonato aí Isso é um jogo totalmente difícil contra as jogadas, deixa eu ver ó, a gente foi bem na última rodada aqui Primeiramente né, bora vir aqui, ele foi bem aqui ó, contra a equipe da Chapecoense Vamos pegar agora a equipe da Ponte Preta, a Tregoinense, vamos pegar o Santos e por último aqui o Porto Porto pelo Amistoso, se der a gente entrar aqui contra o Tom Benz aqui, é, vamos que vamos aí pela série P Eu vou jogar aí, vai ser em casa, contra ele, vou jogar aqui no 4-4-2 galera, vou deixar aqui no 4-4-2 É, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe da Ponte Preta, vamos tomar em busca dessa vitória aí E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí da Ponte Preta A gente já começa bem ali ó, Fernando Delazere, 1-0 em cima da Ponte Preta, vamos que vamos galera, vamos que vamos A gente vem jogando bem, essas últimas rodadas aí, deixa eu ver, a gente não tá muito cansado o time Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1-0 ali pra gente, nosso empato o jogo ali Fernando, bora pra gente fazer mais um ali com o Fernando Delazere, 2-1 ali pra gente Bora fazer uma mudança aqui na lateral, bora botar aqui esse, esse Eresson aqui E na zaga, vamos botar aqui esse Cauê aqui ó, pronto, só essas mudanças aí, vamos que vão Impressar tanto aí do jogo, 2-1 ali pra gente, vai acabar o jogo E esse galera, conseguimos essa vitória, bora, conseguimos a vitória aqui 2-1 em cima da Ponte Preta, tem aqui ó, a Recopa Sul-Americana, final aí Primeiro jogo, parece que foi empate ali, foi empate, deixa eu ver essa final, como é que vai ser aqui Nossa, 4-1 ali, para a equipe aí da Universidade Católica Então é esse que garante campeão ali, da Recopa Sul-Americana Bora ver aqui ó, a gente ganhou, mais uma vitória, estamos jogando peixe, vamos fazer ótimas partidas aí Pode jogar aqui no 4-4-2 defensivo, bora tentar ganhar aí para a equipe do Atlético Nossa, a nossa confiança ali da diretoria tá péssima ali ó Bom que vamos, tomara que a gente jogue bem aqui contra a equipe do Atlético Cunha nisso, vai ser fora de casa o jogo Vou deixar aqui pelas laterais mesmo, eu vou deixar assim mesmo Então é isso aí, vamos que vamos encontrar eles E isso galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Atlético Cunha nisso, um a zero ali para eles, começamos, mas nossa, 2 a zero ali Jorginho, a gente tá ali muito mal no jogo galera, então bora fazer mudança, bora botar aqui no 4-4-2 Bora ver se a gente joga bem, cadê esse Cauê? Bota esse pra cá, eu deixo o Cauê aqui Deixa eu ver se tem mais poder aqui, tem marcação, velocidade Deixar com mais marcação, é, deixar com mais marcação Tá aqui esse Matheus, recorre aqui a zaga E, é, vou deixar assim, bom que vamos para esse segundo tempo, 2 a zero ali para a equipe do Atlético Cunha nisso Bora, deixa eu, não vai conseguir fazer uma corzinha ali Bora fazer uma mudança aqui na lateral, bota aqui esse Marco Antônio E, bora deixar combatedor aqui com Natanzinho E capitão, vou deixar aqui com esse Abou aqui É, bom que vamos para esse resto de jogo, a gente não vem jogando bem Não jogamos bem esse jogo aí, nossa, 3 a 0 ali, goleada aí Para a equipe do Atlético Cunha nisso, bora ver quem a gente pega aqui agora Vamos pegar aí o Santos, vai ser em casa agora galera Agora eu vou jogar no 4-4-2, a gente jogou bem contra ele O, a Ponte Preta, que era o vice-líder Então, bora, bora que vamos contra o Santos E, esse é o time, bora que vamos, bora que a gente joga bem nessa partida aí Isso galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo Começou bem, 1 a 0 ali para a gente, ele ali um barro nesse primeiro tempo Estamos conseguindo aqui uma boa vitória aqui, parciagem Mais estunga pós-bola, estamos tendo empate, 0,7, 1 para cada lado Deixa eu ver, o time está indo bem, então vou deixar assim Vamos que vamos aí para essa reta final do jogo Aparecer esse 1 do tempo, 1 a 0 para a gente Tá ali para fazer uma mudança, bora fazer uma mudança aqui no meu campo Vou atacar esse Cauê Vou deixar como capitão aqui, com esse lateral aqui E é, só essa mudança ali no meu campo Vamos que vamos para essa reta final de jogo com a feira nossa Tem um pênalti ali para a equipe aí do Santos Tomara que ele perca um chute forte Perfeito, o gole da equipe do Santos Empata o jogo ali, Vitor Bueno foi expulso ali da equipe deles Para acabar o jogo, a gente fica no 1 a 1 aí, contra a equipe do Santos Estamos, para ver aqui, estamos aqui na... Em décimo segundo colocado ainda ali, com 30 e 45 pontos Empatado com o ABC É galera, não dá mais para a gente, estamos só aqui brincando Só para permanecer aí no campeonato Então, ó, tem aqui pedindo emprestado aqui o Wolfs Nossa, o Wolverhampton Tá pedindo ali, nosso atacante aqui, Daniel Nossa, já começou ali o time bom ali, chamando aí Nossos garotos da base Então, ó, bora pegar uma mistura agora aí contra a equipe do Porto Galera, eu vou botar aqui o nosso time Formação dos inscritos, aqui ó Base aqui, time reserva Esse é o time, vou tirar aqui esse... Deixa eu ver... Yuri, vou botar aqui Yuri Jogar na direita Deixa esse João Pedro aqui Deixa eu ver aqui no meu campo Tá certo, tá certo Cauê, Eduardo Não, vou tirar esse Eduardo Vou botar aqui esse Neguinho Neguinho do Borel aqui E é, esse é o time Bom, que vamos aí contra a equipe do Porto Aliás, galera, vou botar esse... Esse Igor Gomes aqui Vou levar esse... Esse João Pedro aqui no banco É Deixa eu ver... Vou tirar esse... Ericzinho, vou botar aqui esse... Esse Felipe Show Vou levar esse... Esse João Pedro Moki aqui João Pedro Ou bota ele de titular Não sei Deixa eu ver quem é melhorzinho Quem é melhorzinho aqui Ele é melhorzinho Então vou botar aí o João Pedro aí É, pão que vamos para esse primeiro tempo Contra a equipe do Porto Isso, galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo aí Nessa amistoso A gente começou bem Vitor Santos Abre o placar ali pra gente Nossa, tem um pênalti ali Para a equipe do Porto Em direção a bola Um bicudo na bola E... Perfeição ali Gol ali da equipe do Porto Empata o jogo aí Nesse finalzinho do jogo A gente tá indo pente Mas que eu posso Também estamos chutando mais algo que eles Para vir aqui no meu campo Meu campo tá bem Vou tirar aqui Deixa eu ver Vou tirar Esse Igor Aqui Vou botar aqui esse João Esse João Pedro E no meu campo tá bem Não, Eduardo Vou botar aqui esse Lucas Rodrigues Vou botar esse Lucas Rodrigues aqui Vamos que vamos para o próximo jogo 1 a 1 ali Contra a equipe do Porto ali E nossa 2 a 0 ali Para a equipe do Porto A gente empata Novamente Nosso zagueiro Artilheiro ali Vitor Santos Fez 2 gols Na partida Foi o melhor em campo Jogou muito bem Ele fez a nota 9.5 E é Foi o melhor em campo Foi o melhor da partida E jogou muito Aí Nosso zagueirão Vitor Tem 2 gols ali Cadê ele? Deixa eu ver Essa é a melhor partida dele Porque ele tá vindo Jogando mal demais Mas gostei de ver aí Contra o Porto Jogou muito Fez 2 gols ali Foi nosso zagueiro Artilheiro Bora pegar agora A equipe do Tom Bense É, dá tempo Vamos que vamos aí Encontra eles Vou jogar aqui no 4-4-2 Vai ser fora de casa Porque em defensiva A gente não tá jogando Bem fora de casa Então bora jogar aí Um time normal aqui Fora de casa Contra eles Esse é o time Não vou mudar ninguém Deixa eu ver Vou levar aqui Vitor Santos Jogou muito bem Gostei do futebolzinho dele Cadê? Cadê Vitor? Aqui ó Vitor Santos Bora botar ele aqui No lugar desse Bruno B É, esse é o time Vamos que vamos Encontra a equipe do Tom Bense E esse galera Rola por ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Tom Bense 0 a 0 por enquanto Amarelado ali No show Nosso volante 0 a 0 no primeiro tempo Estão jogando após a bola Também estamos chutando A gols Aliás Eles estão chutando mais a gols Mas ele tá aqui após a bola E nosso time não tá cansado Então vamos que vamos aí Para esse segundo tempo Tem um pênalti ali Para a equipe do Tom Bense E tem um pênalti ali Vai bater com a bomba E nossa Do outro lado Gole da equipe Do Tom Bense 1 a 0 Nossa 2 a 0 Bora mudar Bora mudar aqui no meu campo Botar aqui esse Cauê Deixa eu ver no meu campo Não Na saga Na batalha Também não tá Tá bem Então bora botar aqui Esse Vitor Santos Aqui É Bom que vamos Para esse Restante do jogo 2 a 0 Ali para a equipe Do Tom Bense Faca Para os nossos 2 a 0 Mineiro Faz 3 E tem um pênalti Galera Vou botar aqui Esse zagueiro Entrou Bora Será que ele consegue Fazer um gol Com esse zagueiro Artilheiro Vitor Santos Tem uma Boma colocação Bate com Força E pelo gol Ali E a gente faz um gol Pelo menos um golzinho Ele tem honra Entrou bem ali Vitor Entrou e fez um golzinho Ali de pênalti É Vamos aqui Vamos aqui Bora ver Aqui Vamos pegar agora O Bragantino Faltando quantos jogos Galera Deixa eu ver aqui Está faltando ali 6 Estamos na rodada Na rodada ali 36 Está faltando aqui 4 rodadas aqui Para acabar Porque também está faltando aqui O Amistoso Mas totalmente Falta 4 rodadas aqui Não 4 não 3 rodadas aqui Pela série B A gente É galera Não deu pra gente Então bora tentar Mais um ano aí Subir para a série A Esse ano não deu Então bora tentar Um estadual também Então galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E no redes sociais Galera Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui E aí Tchau.